Tchau, 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 rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal, então rapaziada, se inscreve se você quer sua moça de goiada aqui no meu canal, só basta me seguir lá no meu Instagram e me chamando no direct, nós vamos tá vendo a melhor forma de tá podendo fazer o react essa moça de goiada, tá aí rapaziada, chefin fitbin, fxr, com todo respeito, vamos ver como é que tá essa música, prod, us, gold, galdino, tá ligado rapaziada, e aí, vamos ver como é que tá essa obra de arte, porque vindo desses caras, com todo respeito, os caras não erram, só falei o nome de alguém errado aí, me dou aí, porque, porra, é tanto peso, os caras cantam muito, que meu cérebro até é burro, e aí, se for em Deus, vamos que vamos fazer o react, se inscreve, e vamos que vamos pra podendo, vamos conversar a obra de arte, fxr. Faixa rosa, gosta de usar brother, vai até o chão, nunca deu base pra pouca coisa, ela quer condição, sempre tirando onda na favela, é um podão, e ela joga bunda e nunca para, vários ficou de cara, faixa rosa, gosta de usar brother, vai até o chão, nunca deu base pra pouca coisa, ela quer condição, sempre tirando onda na favela, é um podão. Só mesmo de grief é a minha bike, eu incendiou essa paga, joga um kit novo da Nike, tacando nessa good vibe, meu bolso parece um safari, os peixes pulando do bolso, eu vou fazer sardinha, na linha de frente, meu money vai pra pijô, eu não quero nada deles, essa esquina é minha, de alta patente. Pau, não toca na favela, peixe se impressiona com o valor no meu paypal, muito cash, cês perderam a guerra, tão tudo assustado porque vira nova era, só não vale chorar, tentando me ensinar o que que tu conquistou, mais uma vez, vai na vidente, tão fácil assim, pra tu ver o futuro é só olhar pra mim. Pua, sempre calado, nada de uma blogueira vivendo dentro do carro, pua, sempre trajado, jorda no pano, cheiroso muito abusado, bom enfim, e essa história não acaba aqui, não acaba, na minha favela lá o pau quebrava muita bala, operação de dia, e a escola fechada, todas as crianças jogada na sala, tá achando mesmo o menorzinho que vai me ver pra baixo, tá achando que a cena é fácil, sempre faz o que eu faço, eu não me acho melhor dos jogos de cara, Não sou de ficar dando palpite, mano, eu chego e faço Sou com o jovem B, e ela gostou do flowzinho, se apaixono no chefe, então me diz E ela joga bunda e nunca para, vários ficou de cara, faixa rosa gosta de usar branda e vai até o chão, nunca deu base pra pouca coisa, ela quer condição, sempre tirando onda na favela e é um porradão E tem mais, mano, chefinho, caralho, além dele ter canetado bem pra caralho, ele tem um lance de flow muito incrível, que me surpreende, tem hora que eu fico bugado aqui, caralho, que porra é essa, fico pensando, que porra é essa, mano, muito bravo, gostei de mais E rapaziada, realmente, mano, vários menores aí tem um sonho de ser cantor, tem um sonho de ser jogador de futebol Infelizmente tem um sonho pausado, não porque quer, né, mano, mas infelizmente pelo bagulho que ele falou ali Tem um sonho de ser professor, alguma coisa, de estudar, mas infelizmente às vezes a escola tem que ser fechada Por conta de algumas situações que acontecem na comunidade de alguém, muitas vezes o menor tá descendo da comunidade deles E é esculachado, mano, tá ligado? Isso daí, fio, isso aí é normal, não é normal, tá ligado, rapaziada? E isso, e a mídia não mostra, entendeu? Eu tenho que ser bem sincero, a mídia não mostra esse bagulho, a mídia só mostra o que ela quer E eu gostei demais, rapaziada, a entrada do Bim na música foi um bagulho surreal, fio Bim canta muito, canta muito, sendo bem sincero mesmo, parece que, sei lá, fio, ele canta muito, mano Tem hora que eu bugo aqui, eu escutando aqui, velho, buguei, porra, buguei, porra, sendo bem sincero, buguei E é isso, mano, gostei demais, deixe nos comentários o que vocês acharam e vamos que vamos pra próxima, mano Os cara, porra, brincaram com essa música, brincaram, os cara acharam, cantaram muito, puta que pariu